Mas caramba, ele disse aí Resistência! 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 RESISTÊNCIA Para Fábio Estrada. Fábio Estrada, que daí quer tirar a conta das costas do que você está. Fábio Estrada, que daí quer tirar a conta das costas do que você está. Fábio Estrada, que daí quer tirar a conta das costas do que você está. Fábio Estrada, que daí quer tirar a conta das costas do que você está. Fábio Estrada, que daí quer tirar a conta das costas do que você está. Fábio Estrada, que daí quer tirar a conta das costas do que você está. Fábio Estrada, que daí quer tirar a conta das costas do que você está. Fora Beto Richard! 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 Fora Beto Richard!